Esse cara aqui nasceu em uma das partes mais pobres da Rússia, e ele com apenas dois anos de idade ficou órfão. Mas a história dele mudou. Hoje ele é dono do Chelsea, da Inglaterra, e tem mais de 8 bilhões de dólares na conta. Já esse outro cara aqui foi funcionário do Starbucks até não aguentar mais. Se demitiu, criou sua própria empresa e depois comprou a Starbucks, fazendo ela virar a gigante que é hoje. Pois é, galera, viram aí? Tem bastante gente que começou lá de baixo e hoje tá lá no topo. Verdadeiras histórias de superação. Hoje então vamos ver juntos os funcionários ou CLTs que viraram ou ficaram milionários. O vídeo de hoje é pra inspirar vocês, mostrando que quem acredita sempre alcança. E o primeiro cara é esse daqui, Leonardo Deu... Não, lê aí, vou deixar pra você. Leonardo Del Vecchio. Aos 7 anos, ele e seus 4 irmãos foram abandonados em orfanato, porque sua mãe não tinha dinheiro para sustentar os filhos. Aos 14 anos, ele começou a trabalhar como ajudante em uma fábrica de óculos. E foi aí que ele começou a ter paixão pelos óculos, criando designs e armações. Até que em 1961, ele juntou o pouco dinheiro que tinha e se mudou para a Gordo, na Itália. Lá ele inaugurou a Lux Otica, uma fabricante de óculos, armações e lentes. Com sua empresa, 10 anos depois, ele já era referência na área. E em 1981, já estava comprando outras empresas, exportando seus óculos para fora da Itália. E com isso, ele acabou chamando a atenção de um dos maiores nomes da moda, Giorgio Armani. Os dois fecharam um acordo e a empresa dele decolou. Nos anos seguintes, então, em 1990, ele comprou a Vogue. E em 1998, ele comprou a Ray-Ban. Além de várias e várias outras empresas. O cara começou trabalhando na fábrica, como um funcionário, trabalhando pesado. E depois montou a sua empresa e se tornou um dos maiores empresários do ramo de óculos. O próximo cara que deu um grande salto na vida, criou algo que você com certeza já mexeu, está mexendo ou ainda vai mexer no dia de hoje. Jean Con nasceu na Ucrânia. E aos 16 anos, ele se mudou para a Califórnia, para morar com sua mãe. A vida com a sua mãe nos Estados Unidos não estava nada fácil. Os dois faziam vários bicos, né? Qualquer trabalho que aparecia, para sobreviver. E na maioria das vezes, trabalhavam limpando lojas e casas. Mas isso só foi a base do trabalho. Porque ele não desistiu. E de pouquinho em pouquinho, ele foi juntando mais dinheiro. Até que juntou um dinheiro necessário para se tornar um programador. E com esse dinheiro, então, ele pagou um curso e se tornou programador. Para assim ganhar um pouco mais. E sabe qual foi o aplicativo que ele programou? O tal do WhatsApp, lá em 2009. Que foi, e ainda é, um verdadeiro sucesso. Tanto é que em 2014, Zuckerberg, o dono do Facebook, comprou o WhatsApp por nada mais nada menos que 22 bilhões de dólares. E hoje, o garoto que limpava casas, tem uma fortuna avaliada em 9.2 bilhões de dólares. E um fator importante para tudo isso acontecer, é ter um dinheiro guardado para dar o start e investir. E todo mundo sabe que hoje em dia, é muito difícil guardar qualquer dinheiro. Mas o que poucos sabem, é que você aí tem um dinheiro para receber. Você, você mesmo que está assistindo esse vídeo, tem um dinheiro guardado te esperando. Que é seu por direito. Isso porque você pode sacar o seu FGTS, usando esse recurso como investimento, assim como os outros fizeram. Até porque 8% do salário de CLT vai para o FGTS, que é seu direito. E a Cloud Express existe justamente para te ajudar em tudo isso. Ela vai te ajudar a sacar o seu FGTS. Aquela grana que está parada e que pode mudar a sua vida, seja para pagar aquela dívida ou até mesmo realizar um sonho. Com eles, você pode sacar o seu FGTS, sem precisar estar desempregado ou ter sido demitido. Tendo o saldo, você pode realizar o saque e simplesmente ter o valor na sua conta em questão de minutos. E para isso é simples, é só você clicar no link do comentário, que vai te levar direto para o WhatsApp oficial da Cloud. Já vem com a mensagem pronta, é só enviar e aguardar o atendimento. Depois disso, é só baixar o aplicativo do FGTS no seu celular e acessar a sua conta. E se tiver também qualquer dúvida, mande lá que eles vão te responder. E pode ficar sossegado porque o processo é super seguro. A Cloud é uma empresa séria e premiada no setor financeiro. Vale a pena dar uma olhada, galera. São vários comentários positivos. E aqui no canal, a gente já recomendou em um outro vídeo e todo mundo falou super bem do atendimento deles. Então, se está precisando de uma grana e quer tirar uma dúvida, o WhatsApp vai estar no primeiro comentário fixado. E isso pode acabar te ajudando, sendo aquele empurrão que você precisa. Ao optar pelo saque aniversário, em caso de uma demissão sem justa causa, você poderia receber normalmente todas as suas verbas recisórias. Como o décimo terceiro, férias proporcionais e a multa de 40%. Apenas o saldo FGTS não seria liberado, por você estar em uma outra modalidade de saque. Para incentivar vocês ainda mais, vamos continuar contando pessoas que começaram lá de baixo e hoje estão lá em cima. Larry Ellison acumula hoje uma fortuna avaliada em mais de 200 milhões de dólares. Bilhões? Bilhões de dólares, foi mal. Criado pelos seus tios lá em Nova York, em 1944, Larry vivia uma vida simples. Se formou em ciência da computação e trabalhou em várias empresas da área, ganhando salários mínimos. Daí que ele e seus amigos de faculdade juntaram o dinheiro que estava aí sobrando. Tipo, mais ou menos uns 10 mil reais. E assim, eles fundaram a Oracle. Uma empresa focada em soluções de tecnologias e softwares. Rapidamente, a empresa dele se destacou muito, tendo como clientes a CIA e também a Força Aérea dos Estados Unidos. Daí em diante, o valor da Oracle e a fortuna dele só subiram e subiram. E com mais dinheiro entrando, ele foi comprando várias e várias outras empresas, até se tornar um gigantesco bilionário. Ele ficou tão rico que deixou de ser o CEO da empresa, lá em 2014. E comprou uma ilha do Havaí gigantesca por 300 milhões de dólares. E desde 2020, ele vive lá na maior paz, nessa ilha que ele comprou. Só água de coco. Uma ilha, velho. Imagina que ilha, né? Por esse valor, porque geralmente ilha é barato até. É, agora esse valor deve ser, mano. Mas também no Havaí. Tudo porque lá no começo, ele persistiu, acreditou no seu trabalho, junto com os amigos, juntaram uma graninha e investiram nos seus sonhos. O magnata russo Roman Abramovich teve uma história um pouco diferente. Ele nasceu em um dos lugares mais pobres do sul da Rússia. E quando tinha apenas dois anos de idade, ele ficou órfão, sendo cuidado pelo seu tio. Ainda jovem, enquanto estudava, seu primeiro passo foi criar uma pequena empresa de brinquedo de plástico. E com o tempo, ganhou reconhecimento na área do petróleo. Quem não sabe, o plástico é feito a partir do petróleo, né? E com isso, então, ele acabou fazendo uma boa grana. Mas só foi ficar rico de verdade mesmo, quando fez uma fusão de empresas. Fazendo sua Cibneft se tornar uma das maiores do mundo. E aí, depois de ter um bom dinheiro no bolso, foi comprando mais coisas. Em 2003, ele comprou o Chelsea. Sabe o Chelsea? Aquele time inglês? Pois é, ele virou dono do time, depois o time valorizou e ele vendeu, fazendo ainda mais dinheiro. E aí, em 2005, vendeu mais empresas por alguns bilhões aí também. E hoje, galera, ele tem um patrimônio avaliado em 8.2 bilhões de dólares. Tudo isso porque ele foi visionário. Criou uma empresa de brinquedos, numa época em que isso estava crescendo. E se você está pensando em dar o seu primeiro passo também, juntar suas economias, ou até mesmo o seu FGTS, a equipe da Cloud Express está te esperando. Caso você queira saber qual é o valor disponível, como que está a sua situação, e também, é claro, tirar uma dúvida, perguntar o que pode acontecer se você sacar e tudo mais, é só clicar no primeiro link do comentário e entrar em contato com eles. Agora vamos falar de outro cara muito rico que também começou como CLT, Howard Schultz. Ele veio de uma família modesta de Nova York e trabalhou como funcionário em várias empresas, até se formar em comunicação. Com o tempo, ele foi subindo de cargo, até ele virar diretor de operação da Starbucks. Starbucks, pra quem não sabe, é uma das maiores cafeterias do mundo. Mas naquela época, Starbucks nem era tudo isso. Era uma empresa que estava começando. Mas ele via muito potencial da empresa. E os donos sempre recusavam suas ideias de expansão. E aí, que cansado de dar opiniões, ele juntou todo o dinheiro que tinha e abriu a sua própria cafeteria. E em 1985, então, ele pediu demissão e abriu a sua empresa de café. Que se chamava E-Giornale. E com apenas dois anos de trabalho, a sua empresa estava com um bom dinheiro. E resolveu comprar a maior parte dos ativos daquela pequena cafeteria chamada Starbucks. E assim, ele criou a Starbucks Corporation. Pois assim, dessa forma, comprando as ações, ele poderia opinar e escolher quais seriam os próximos passos da Starbucks. E hoje em dia, ele se tornou o dono dessa grande empresa. Que vale cerca de 110 bilhões de dólares. E galera, se eles conseguiram, você também consegue. Já sabe, né? Já falamos o que você tem que fazer. É só falar com o pessoal da Clow, que eles vão resolver tudo pra você. Todo o processo é sem mensalidade e com uma das menores taxas do mercado. E também não tem consulta de SPC ou Serasa. Que pode ser usada ainda pra pagar suas dívidas. E lembrando, se tiver algum receio, alguma dúvida, qualquer questão, pergunte pra eles. É só falar com eles. E ó, dá pra sacar ainda, mesmo sem ter sido demitido. Como funciona se eu for demitido? Isso vai me prejudicar de alguma maneira e tudo mais? Pergunta pra eles, que eles vão te explicar tudinho. E caso você tenha uma dúvida, tem um outro vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui. Que se chama, como sacar o seu FGTS em minutos. No vídeo, você vai tirar todas as dúvidas. E se sobrar alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Ou então, pergunta lá no WhatsApp da Clow. E é isso então. Ficamos por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Tenha te inspirado, né? Porque são histórias fantásticas. De pessoas que trabalharam, ralaram. Vieram lá de baixo. Lá de baixo. Pegaram um dinheirinho, enfiaram num curso. Enfiaram, comprando numa empresa. E hoje essas pessoas são gigantes. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua visualização. E isso tudo, pessoal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!